Salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo na aula de Valorant, toma Cyper, porque agora na Cyper Eles vão jogar em dois tempos, eles vão jogar, só eles vão jogar, agora eles vão entrar, tá? Localizando, vão entrar, entraram Último jogador, caralho, 87 na reflexão, viramos todo mundo e virou estampa de cara Spike plantado, caiu, a gente Um de vida, ai Correta, aposta Aqui Entrando no ar, entrando no ar Spike plantado, meu jogo fechou Último jogador Não, não, ele fechou sozinho mesmo, eu tava com o xerife na mão, podia atirar e o jogo fechou Localizando Enco Foi na bolsa Nada agora Se ajuda Eu só Correta, aposta Fá 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 eu tô dizendo porque tu fala tem alpe tá não abre a gente tava quadrado o tchambeiro não sei o pai que tá aqui ó entra na garagem abre não abre não vai tá um dois garagens um dois tá duas alpes tem que tirar essas alpes dele eu vou tirar a mira valeu valeu meu filho tem que tirar duas alpes pô eles vão ficar sem economia você vai ficar com ela sai eu vou você quer ficar com ela tá não eu tava jogando eu posso mudar para o meio que querem brincar vamos fechar a mira fechameira fechameira você tem que me ajudar e vai ficar fazendo barulho não dá para escutar nada spike plantar é porque se a toma rua aí tem um rabo brincando uma das minhas câmeras quebrou eu vou ficar no b não joga bem o mesmo rabo fica meio segura só segura meio não abre meio pegoinho que daí não atrasa tirou muito tempo e meio top mesmo acho que tem aqui também não se mete comigo o cacete oitenta não o raçova é não é que eu quero que eu que onde estão escondidos e na nossa base top-mid top-mid oitenta a renda mano e também também a varanda também tá varanda tem esporte restam 30 segundos o que você vai fazer agora eu dei uma álva beleza do cipher para tirar truques de sempre cobrar a ao b vai ficar aqui no correta volta isso vai alvo batido nossa valeu amassou tem muitos ainda muitos há muitos há os três há e o desce quebraram um falta mais um só entra não passou não passou realizando ó arranquei seto e três carregando a questão vai tá lá tá lá no chão a ele tá aí tá bom trabalho continue usando o fogo que não tem os que mantê-los muitos há muitos há Nossa, a gente pegou. Dardo de choque. Outra, outra. Spike plantada. Carreira. Sem guarda. Bloqueou o que quiser. Caste é ruim, menino. Vou desarmar já? Pelo desarmar. Pode ser que eles viraram pra cá, hein? Segura o outro. Awww. Isso é importante. Peguei. Peguei o meio. Mano, deu 80 ohms e 80 jets. Beleza, beleza. Aqui. Spike plantada. Já o lativa. Oh, não. Resta um inimigo. Posta. Ué, achei que ele outou pra A, pô. De boa, de boa. De boa, de boa. Subiu. Ela demorou pra aparecer na minha loja. Mas ela vai ser igual a muitas outras. Você vai querer comprar. Quando você compra, você não usa. Ah, tá. É de dia pra dia. Depende do dia que você quer usar. Só se você estiver querendo usar muito. Muita, muita, muita. Só os cavalos lá. Querem brincar? Vamos. Você tá te baitando aqui, mano. Marca. Já o lativa. Câmera derruba. Tem um bomb já. Tem um bomb, gerador. Enemigo ultimate. Gastão wing. Magistrado. Ai, carai. Eles estavam sérios. Tava eco. Tava, tava. Tava. Última rodada deste tempo. Moleque maior que eu te baitei ali foi sacanagem. Carreta pa. Mano, esse caí tem útil aí. Acho que vai ser estourado lá. Cuidado. É. Muitos anos. Smoke aqui. Ah, de novo. Tá todo mundo aqui. Carregando. Duvido muito. Calma, tão voltando, tão voltando. Segura vocês dois aí. Segura vocês dois. Tá bom. Agora entrou. Pode vir, pode vir. Demais, mano. Varanda, varanda. Cuidado. Foi dada a largada. Eles viram, mano. Acho que eles viram. Varanda 1. Varanda 1. Restam 30 segundos. Outro jardim. Tá no jardim. Tô direita embaixo. Tá lá mesmo, tá lá mesmo. Tô 2. Tô 2. Valeu. Valeu, valeu. Caralho, esses caras insistiram tanto que a gente não sabia se era pra caber. Pois é. Confundiu demais. Bom, pelo menos eles não tem Cypher, né? Tem vejo pelo lado do bolo. Nem Cypher, nem Killjoy, exato. A gente tá na vantagem muito grande. Querem fazer rápida. Tem homem. A gente vai passar voando pra eles atirar. Bora. Preciso de entrega. Vamos comprar smoke. Onda quebrando. Não foi Spike. Como foi? Caralho. Crede montar. Revelando o Arya. Encontrei. Todo mundo aqui, velho. Para, para. Tomou tiro. Vai te pé, vai te pé. Um de vida, velho. Roda devagar, roda devagar. Tem uma costa já. O cara vai entregar, mano. Só espera. Tem um na porta aí. De mira. Boa. Agora o Chamber vai entregar. É lá. Dá pra virar. Comi costa, comi costa, comi costa. Foi, ó. Só virar, pô. Só virar, só virar. Vai ter meio, tá? Vai ter meio aqui e... Tem dois ali. Já vai ter ali lá, mano. Pelo menos um vai ter. Cuidado. Fica atrasado aqui, Jorge. Joga atrasado. Tu vai meio, gol, gol. Tá, tu homem tá aí já. O último jogador. Ah, cagou. Nossa, cagou. Nossa, cagou, mano. Pior que eu deixei ele já tava no ponto pra me dar a bala já. Deu nem tempo de eu colocar a mira. Mano, isso aqui, isso aqui é meio A, mano. Isso aqui é meio split B ou split A pra gente conseguir entrar nesse bomb, velho. Esses caras tão rodando muito rápido e tão feio. Vamos marcar um pouquinho. Avança. Aqui, gente. Ele vai avançar nessa B. Te peguei. Vou avançar aqui no... Tem meio avançado. Mais um, vários meios, velho. Boa que a gente vai ali no quadrado, pô. Vai que no chão, a... Último jogador vivo. 50, 50 na... Era pra ter matado todo mundo de costas, velho. Se tivesse a água... Eu matei um e dei 50 no outro, mano. Eles querem brigar. Somos nós, pô. Agora é só estourar, pô. Vamos estourar um bomba aí. Tem que ser rápido, mano. Esses caras tão rodando muito rápido. Cuidado com a jet avançada. Bora meio avançada aí, mano. Ela vai tá avançada aí, mano. Ela vai tá avançada. Alguém tem bando? Eu acho que tem o lance. Não, você pode fazer o lance. Joga meio atrasada. Vai passar meio, vai passar meio. Certeza, vai passar meio. Calma aí que eu vou botar a câmera, calma aí. Tô cego. Pode ter passado, tá? Vida 1. Nada. Vou voltar. Tem vida, né? Não sei se tem debate bomba. Cuidado. Ninguém deu o clean. Debate bomba, debaixo do céu, debaixo do céu. Cima do gerador. Pinga, pinga. Alguém, por favor? Não. Caralho. A gente não deu o clean lá, mano. Tinha que ter dado o clean, mano. A hora que tu falou que eu virei, ela tava me mirando. E eu tava com pouca vida. Fui varado. Vamos jogar meio, mano. Vamos jogar meio aí. Força aí. O cara não tem mira não. O cara não tem mira não, ele tá ganhando. Bora fazer o eco, rapaziada. O eco tem seu tempo. Bora um eco. Bora um eco. Fazer até 2 mil aí. Fazer até 2 mil. Vou marcar aqui, tentar pegar. Eu tenho pra próxima. Tem meio. Tem arma no meio. O cara vai abrir uma varanda, tá? Tá uma arma aqui, ó. Quem tiver precisão de arma. Vira, volta, volta. Peguei esse cara do ar, pô. Câmera derrubada. Tem arma na tua frente, tem arma. Tem uma macho na tua frente. Eu tenho uma vandal do mundo. Finei tudo, velho. Joga junto, joga junto, joga junto. Tem arma na tua esquerda. Sem fudagete nenhum, tá? Ele tava varando aqui, mano. Ele pode estar no ar. Vou jogar agora. Vou jogar agora. Tem arma na tua frente. 20 segundos pra câmera. Restam 30 segundos. Planteia. Preciso espé... Ultimate, bro. Tem spot e tem ulti. Preciso espé... Tá aqui comigo. A varanda. Tá morreu. Reconome. Valeu. Linda, né? Boas observações. A gente tem que esperar avançar esses caras. Os caras tá avançando toda hora, velho. Tanto no uma ponta com no outro. Fica dois no... Fica três no A e dois aqui no B. Um, mais um no B aqui comigo. Marcavam. Eles tão... Eu vou parar a mira aqui nesse B. Vou gravar meio, então. Só segura. Preciso da cara aqui, não. Vou... Fastei Alpe, tá? Nem vou abrir. Vou aumentar aqui no... Sai, sai, filha da puta. Caralho, quer me matar um... Doe que varanda. Não, da cara não. Vamos amassar. É a gente. Uh, isso. Volta, 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 volta. Volta, volta, volta. Varanda. Quero dar dar. Conta, volta, volta. Conta estão escondidos. Só vai pra lá. Só vai pra lá. Vem pra lá. Só vai pra lá. Cypher, Cypher. Caralho. Só tem spike Cypher. Ele caiu. Cypher? Tô aqui, cara. Tá voltando, viado. Salva aí. Aí, passei. Tá, tá. A gente tá no bombe já. Algum lugar aí, mano. Tô muito baratado aqui no meio, tá? Vem aqui, galera. Aquela tá a céu, mano. Boa. A gente tava aqui. Magistral. Boa. Vocês são tão melhores que não. Vários equipamentos rápido. Tempo vale mais. Tô com paciência, pô. Eles tão avançando as pontas aí. É só punir. Vou ficar parado na base, esperando o B avançar. Não, paciente que eles tão avançando, viado. Para a mira só. Não vou abrir, não. Pois é, só para a mira. Eu vou ficar marcando da base. Não, eu vou picar na varanda. Fica aí. Pica varanda. Fica parada. Fica parada. Varanda. Vai de. Destermina. Pegamos. Tem a varanda. Valoriza. E pra cá vocês, vim, pra cá vocês. Vamos meter a B. Cheguei. Eu acho que os caras saíram. Tô dentro, vou plantar. Resta um inimigo. Escuta a gente, linda, linda. Mataram a fa... Duvido. Magistral. Valeu. Não sobrou ninguém, para dar. Acontece. Fendeu, mano? A parede de água ali me fodeu. A arma é uma ferramenta. O cara tá morrendo toda hora avançada. Não, não para de avançar. Olha o que eu falei. Agora eu dou, agora eu dou a cara, tô de arma. Não, não, então, eles são quebrados. Vamos abrir meio aqui, vamos abrir meio. Calma aí, não dá abrir não, não dá abrir não. É agora ou nunca! Não se mete comigo! Espera, viado. Pausei, pausei. Câmera derrubada. Paciência, meu pa... Tem já, tem já. Tem um drone, tá? Preciso entrar não. Vou rodar varanda, segura aí vocês. Isso, isso, isso. Calma, calma, tô nela, tô nela, vou pegar ela de lado. É teu, tô morto. Tem céu, tá? Tem céu, tá? Céu, céu, 19. Boa! Isso! Não tem ninguém, pa... Olha lá, tem dois fibrado lá que forçou, mano. Vou te dar Killjoy agora pra jogar aqui no B. Faz um fake, mano, vamos jogar pro Apple. Deixa só que o Joy vem pra cá. A gente fica escondido, pô. Não, é que você tá com a Spiker aqui. Killjoy, você vai botar um pouquinho e entra, rapaziada. A gente fica escondido. Ela vai bangar aqui, tá? Cuidado, espera, isso. Só se esconde. Querem brincar? Vamos brincar. Boa! Só outra, só outra aqui. Voltagem iniciada! Vai, vamo abrir aqui agora, vamo abrir. Aí... Vai, 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 vai. Ultimate! Área limpa! Cuidado no fundo do bombe, tá? Fundo do bombe não tem não, com certeza. Ó, tem céu já. Chegando. Eu tenho tudo, mano. Tem drone, eu vou dronar pra estreia ali. Tem na porta, tá? Chega no céu. Chega no céu. Um, dois. Jalsa ativada. Te peguei. Aí, sai. Generador. Brincar, brincar. Volta embaixo, embaixo, ruxa, 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 ruxa. Pinga, 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 pinga. Pira dois, ó. Revelando o ar. Cinco. Essa é a mínima. Direita, direita. Valeu, galera. Jogaram muito. Peguei. Ah. Ah. Bom, vambora. Match points. Quem tem skin, hein? Massa. Tô doido pra pegar um. Agora tão quebrado. Ah, tem um tirado na Sky, tá? Vamos marcar um pouquinho aí. Vamos ver se eles ruxam. Ah, espera. Não abre não, Harbour. Deixa eu jogar a câmera. Deixa eu trabalhar, Harbour. O cara não deixa eu trabalhar. Ó, tem. Varanda, varanda. Peguei. Laguei. Ai, mano. Meio, velho. Ele tá do outro lado. Vocês podem jogar aí já, rapazada. Meio. Boa. É... Mano, acho que tá os dois aí nessa A, viu, mano? Tá sim. Tá sim. Peraí que eu peguei. Abriu. Pessoal, só vai pro B, vai pro B. Vamos ganhar essa porra logo. Parei de montar. Foi dada a largada. Esse Sky tem muito, tá, mano? Não, eu gasto. Os dois aqui, o... Já, já tão na... Os dois B, os dois B. Oxe, mercado, mano. Último jogadorzinho. Que bala, que bala. Os dois B não, velho. Os dois B não, pô. O cara tava mercado. Não, os dois B. Você ouviu a lendária, mano? Porra. Quebrou minhas pernas. Tomei de lado. O cara fala... Vê que os dois não vão ouvir, mano. Tem mole. Quando eu penso que não, tomei de lado. Agradeço. Vambora, vambora. Faz parte. Tão quebrado ainda, mano. Tem três UTs ainda. Tem a minha do... Sai que é a do... Vamos pegar o First que ganha esse jogo aqui. Calma aí, deixa eu... Cabe a câmera, pô. Nossa. Vou começar dronando. Deixa eu dronando que eu já uso já. Ativando dronando. Mira. Desmontar. Cara, não vi nada. Não vi nada. Boa. Acabou. Recarregando. 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 Onde estamos escondidos? Pegando porta. Noventa e seis dela. Olha aí. Mano, chamber é um... Tá. Não há... Não há... Ó! Jogador. Meu Deus, eu pin... Pinga, pinga pra mim. Calma, calma, calma. Tá os dois mirados. EU SOU UM CAÇADOR! Caça um ínimo. Tem esporte pra chegar na rua. Fala pra ele. Tô com medo. Valeu, g... Vitória dos atletas. Desistam. Parabéns, a prazer. É você. Tchau, tchau.